Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí galera, nossa terceira parte aqui do Debate Decentralizado no papo sobre a CPI das pirâmides financeiras. Que pirâmide financeira, como você sabe, não tem nada a ver com criptomoeda, porque pirâmide financeira já existe há décadas antes do próprio Bitcoin ser inventado. Vamos agora aqui, num giro rápido com vocês, nossa tela de seis cabeças. Regulamentação de criptomoeda no Brasil. É possível, isso pode ser positivo ou negativo. Sendo que no Brasil, tudo que o governo mete a mão não funciona ou funciona devagar. Um exemplo disso, digamos, pode ser o Correio, que não tem nenhum competidor no Brasil e mesmo assim consegue dar prejuízo, consegue a falência num país desse. Comparando como, por exemplo, Suíça. O pessoal que esteve lá na Suíça recentemente sabe que na Suíça você chega lá e você é tratado como cliente na hora que você quer abrir uma empresa, a partir do momento que você explica tudo. Como que isso pode ter um desenvolvimento sólido no Brasil? Vamos conversar com o Diego Nunes da Global Money Trading. E aí pessoal, eu já refleti muito a respeito disso de regulação. A gente tem uma série de questões quanto a... O quanto a regulação pode servir para fazer reserva de mercado dentro de um cenário de lobby, de empresa de favoritismo e uma série de coisas. O quanto ele poderia ajudar também, considerando como a gente sempre tem falado da questão da custódia, que gera um risco sistêmico enorme nesse mercado. Mas é difícil você pensar. Eu não tenho uma solução para isso, mas eu acho que a reflexão que todo mundo tem que fazer é até onde a gente acha que com uma regra a gente pode impedir o cara que, sei lá, a carteira dele está cheia de Bitcoin e ele vai clicar no botão de enviar para outro lugar. Não tem um momento em que você consiga, com leis... Claro que você consegue detectar antecipadamente um problema, você consegue uma série de coisas, mas é impossível que esse mercado deixe de ser um mercado que envolva confiança. Infelizmente, as grandes exchanges em geral estão virando pequenos bancos. A gente tem agora a notícia super fresca saindo. A Binance está bloqueando conta de vários usuários, alegando fundos que vieram de fontes suspeitas, estão pedindo uma série de dados, a Bittrex também tem feito isso. Então, em qualquer mercado que começa a ter regulação, você começa a ter esse problema. Por um lado, você quer proteger os usuários. Por outro lado, você também não quer tirar totalmente a liberdade, a possibilidade de inovação no setor, a competitividade entre as empresas. Então, assim, eu acho que algum nível de regulação seria positivo num cenário mais utópico. No nosso cenário atual, considerando como está funcionando a nossa política, como está funcionando o nosso mercado, eu não vejo a regulação como algo que pode trazer um resultado positivo. Não tenho essa fé. Num cenário em que a política funcionasse um pouco melhor, a gente tivesse players um pouco mais sérios, eu defenderia um pouco de regulação em algum nível, justamente pela questão do risco da custódia. Mas eu acho que na situação atual do Brasil, eu sou contra a regulação, porque eu não vejo como a gente vai tirar alguma coisa positiva daí. Quem acompanhou as audiências públicas vê que só se fala em crime, só se fala em imposto, só se fala em lavagem de dinheiro, em evasão de divisas. Então, eu não vejo como de uma discussão que está partindo dessas premissas, a gente pode tirar alguma coisa que vá fomentar o mercado, que vá ajudar o nosso mercado. Ezequiel Gomes, do site CoinTelegraph. Bom, pessoal, de fato, essa é uma discussão gigantesca, né? Mas eu concordo com o Diego, assim, praticamente 100%. A regulação reflete o regulador. Então, o seu viés de mundo, a sua cosmovisão, os seus objetivos, vão estar ali colocados. E a gente tem no Brasil, por exemplo, acho que o relator do projeto, não sei se ainda é, ou deixou de ser o Expedito Neto, foi o cara que propôs a criminalização do Bitcoin no Brasil. Imagina a falta de noção que a pessoa tem que ter para simplesmente propor algo nessa direção. Tanto pela impossibilidade de fiscalização, a impossibilidade técnica de você impedir as pessoas de trocar um arquivo através do celular ou do computador, enfim. Então, você percebe, assim, uma mentalidade muito tacanha em relação a uma disrupção muito gigantesca. Então, quando você tem um encontro desse tipo de coisa, quando, inclusive, as pessoas de mentalidade tacanha são investidas de uma suposta autoridade que vem do Estado e etc., isso piora tudo. Então, a chance de uma regulação, nesse momento, no Brasil, ser negativa é muito maior. Mas, claro, olhando para um lado um pouco maior, mais global, pensando em lugares onde a cultura é um pouco mais bem desenvolvida, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, a gente pode ver que, talvez, exista algum nível de regulação benéfica, apesar de que sempre é muito complicado determinar qual é o nível do que é benéfico ou não. Eu acho que vai ser impossível não haver regulação. Então, a gente tem que esperar um monte de idiotice até que as melhores regulações, talvez, amadureçam e apareçam. Anderson Vieira, da Stratum.hk. Rodrigo, para mim, Anderson, eu queria muito não ver regulação de nada em cima de criptomoedas. Mas eu sei que isso é bem utópico. Então, eu costumo dizer que precisa ter, pelo menos, um norte a seguir. Só que esse norte teria que ser feito por pessoas que, com bastante conhecimento técnico, com bastante vontade de fazer a criptoeconomia ser uma economia pungente e até mesmo ultrapassar ou ser um outro forque da economia tradicional. Só que eu não vejo que isso, a médio prazo, se resolva no Brasil. A gente sabe que vai virar uma moeda de troca, vão pesar a mão na regulamentação, depende do tipo de viés. E toda vez que a gente começa a pensar nesses problemas, nessa visão de que o pitcoin sempre está sendo associado a coisa errada, enfim, o meu medo que está indo para o lado de que um expedito neto da vida consiga colocar na cabeça das pessoas ali e que precisa criminalizar ou que precisa abarrar. Esse é o meu medo e isso que eu estou tendendo hoje a acreditar. Confesso que a gente, através do Rossello, enfim, de todas as pessoas que a gente manda para Brasília para que dê um suporte nisso, a gente tenta lutar. Mas cada vez que a gente volta de lá, a gente volta um pouquinho mais triste. Mas em compensação, tem outros, tem os meios, por exemplo, como o Banco Central, que se mostrou bastante aberto a conversar sobre, a facilitar, que ele está a tentar tirar um pouquinho, por exemplo, do poder que o banco tem de lobby em relação a essas coisas e tentar ajudar um pouquinho. Pode ser que a coisa caminhe bem devagar, mas a gente tem que tomar cuidado sempre. E a gente, como nós, como conhecedores do mercado, temos que proteger o mercado para que ele não caia nessa mesmice de que só se ouve falar em Bitcoin. Isso tinha passado, isso em 2017 para 2018, a coisa tinha deslanchado um pouquinho. A gente estava falando de Bitcoin para coisas legais, criptomoeda para coisas legais, de repente vem essa enxurrada de imposto que acabou levando novamente a criptomoeda e o Bitcoin para essa lama toda. Eu confesso que não tenho algo simples para dizer, porque não é simples, mas que precisaria conversar, que serve a abertura para a gente, a gente tentar lá, a gente conversar e a gente começar a editar essas regras. Mas isso talvez não aconteça no médio. Rafael Stenfield, da Bitwolf. Olá. Falar de regulamentação não é muito fácil, nesse mercado, mas eu sou a favor de uma regulamentação, mas que resolva o problema e não traga o problema, o que é muito difícil no Brasil. Já começa por aí. O Evandro, ele acompanha muito Suíça. Eu não sei se ele está acompanhando Lichtenstein também, que está ali do lado, mas eu tenho feito muita coisa em Lichtenstein. O Rodrigo está acompanhando também o Flamir e tudo mais. E Lichtenstein acabou de ser aprovada a legislação para blockchain e criptoativos. E eles separaram muito bem. E não tem nada muito pesado. É tudo assim, você precisa de uma licença? Tudo bem, mas aí tem regras claras. Como que você consegue essa licença? É simples, é mandar documento XYZ e informar o que você vai fazer. Pronto, você tem a licença. Você quer fazer um STO? Então, lá que eles chamam de emissão, o cara que vai emitir um token, você tem que fazer isso, 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 isso. Você tem que ter limite de valores assim, assim, assado. Então, assim, é uma regra clara para um país muito desenvolvido, um país que as coisas são muito simples e que eu acho que o Brasil tem que se espelhar em países que estão criando coisas boas. Então, vamos pensar no seguinte, exchange. Então, a gente teve muito problema de exchange e não foi só de pirâmide. A gente tem problema de exchange que tem problema de liquidez. Mas por que exchange tem problema de liquidez? Em tese, ela é uma custodiante. Você bota o dinheiro, o dinheiro tem que ficar paradinho. Então, a gente tem que... Achamos um problema. O cara está usando o dinheiro que não é dele. Como resolver? Então, a gente tem um problema. Como resolver esse problema? Ah, vai botar o banco... Não, vamos tentar resolver o problema, talvez, assim. Todo exchange tem que ter um escrow que ele só consegue tirar se for para um fim específico. Sei lá, vamos começar a pensar ver problemas e soluções. E não sair botando um monte de licença. Porque, assim, você vai botar um monte de licença, você vai botar um monte de intermediário e você vai botar um monte de gente querendo dinheiro para sair aquela licença. Que aí já começa a corrupção. Então, tem questões que você não precisa de nada. porque não causa problemas para ninguém. Ah, vamos resolver a pirâmide. Galera, pirâmide já existe crime. Não vai resolver. Você resolve com fiscalização. Tem fiscalização? Não tem. Então, não vai resolver. Pirâmide no Brasil não vai resolver com CPI, não vai resolver com nada. Seja no âmbito das criptomoedas ou não. Nós estamos tendo aí uma discussão no STF sobre prisão em segunda instância. Cara, por mais que eu acredite que, assim, juridicamente e tudo mais, até tenha uma discussão aí se pode prender ou não, mas imagina. Imagina você esperar o STF julgar até o final para prender alguém. Então, assim, é muito difícil a pessoa ser presa no Brasil se não for o pobre com prisão preventiva, que é a cautelar. O rico não vai ser preso nunca. Então, o cara que ganhou milhões não vai. Então, assim, é muito difícil. Então, a regulamentação é legal desde que seja discutido muito bem. Por exemplo, esse projeto de lei que tem, um lixo. Ele bota um monte de crime que não muda nada, não ajuda em nada. Vai botar um monte de crime. Ah, o crime que aumenta a pena para a pirâmide financeira. Galera, o crime já tem bastante coisa tipificada lá no Código Penal. Não vai ajudar em nada. Então, assim, em resumo, eu sou a favor, sim. Apesar de eu ser libertário, eu sou a favor, sim, de uma legislação para regulamentar de forma correta. E a gente tem que puxar, conforme países que já estudaram, já têm feito coisas legais, a gente pode trazer para o Brasil e tentar implementar. Mas, como tudo nesse país aqui, não só no Brasil, mas num país grande continental como o Brasil, é muito difícil. Advogado Evandro Camilo, da C2Law. Microfone. Tá, vamos lá. Quando a gente pensa em regulação, a gente tem que pensar no que a gente quer proteger. O exemplo que o Rafael deu no sentido de aumentar a pena, ele está totalmente correto. Você aumenta a pena, nenhum criminoso olha um crime, abre o Código Penal e diz, bem, vou parar de cometer esse crime porque a pena aumentou dois anos. Ninguém faz isso. Nenhum criminoso faz isso. Então, tem alguns tipos penais, como o homicídio, em que teve a lei, na verdade, agravou a situação de quem, na verdade, comete homicídio. Isso não diminuiu a quantidade de nenhum crime. Então, o que a gente tem que ter em mente, quando vai editar alguma lei, é saber quem que você protege, o que você protege. E quando você pensa em moeda, por exemplo, você tem que pensar, você tem que proteger o consumidor, o usuário, você tem que proteger o mercado em si, trazer regras que tornam ele mais transparente, que tornam ele mais adequado, longe de fraudes, e você tem que proteger o Estado também. Como você protegeria o Estado? Garantindo que não tenha crime, como lavagem de dinheiro. Então, o que eu sugeriria, para ser bem sintético, em termos de legislação? Proteger o consumidor. Eu estou usando, basicamente, o que acontece na Suíça, que é um dos países que mais está regulando a criptoeconomia de uma forma que permita a inovação, de uma forma neutra, sob o ponto de vista tecnológico, mas permita a inovação sem restringir, sem prejudicar, na verdade, sem prejudicar o mercado que está sendo lançado. Então, o que eles fizeram? Para mitigar os riscos ao consumidor, ao usuário, eles exigiram que, quando se tem a custódia até 100 milhões de francos suíços, é necessária uma licença, tem regras específicas de custódia, que garantem, por exemplo, e aí, o mercado garante a inexistência de conflito de interesse. O que significa conflito de interesse? É eu chegar, obter informação, por exemplo, que a Atlas, que uma das contas da Atlas está em nome do Rodrigo, ao invés de estar em nome da Atlas. Isso é um conflito de interesse. Não porta o nome da pessoa física se quem tem a custódia é a pessoa jurídica. Também eu não posso receber uma informação de mercado, por exemplo, de que determinada quantidade de criptomoedas foram aplicadas na Atlas por uma exchange, da qual essa criptomoeda pertencia aos usuários. Isso também é um conflito de interesse. Isso não pode ser realizado pela empresa que detém. Então, é óbvio que a gente precisa, por conta dessa falta de regra de boa prática, a gente precisa de legislação nesse aspecto, para garantir que informações negativas decorrentes do fato não denigrem o nosso a criptoeconomia. E tem que também proteger o Estado garantindo, por exemplo, que exchange ou provedores de carteiras sejam gatekeepers, sejam pessoas que são reguladas, por exemplo, pela unidade financeira, de inteligência financeira e sejam indicados operações suspeitas como acontece, por exemplo, em banco, mercado financeiro, de forma geral. Então, na minha opinião, são esses três aspectos que a gente tem que lidar para poder fazer uma boa regulação. Fora isso, é apenas criar leis penais para poder punir pessoas da qual ninguém lê o código penal antes de cometer qualquer crime. não vai ajudar. É isso aí, pessoal. No debate descentralizado de hoje sobre a CPI das criptomoedas ou das pirâmides financeiras ou do Bitcoin, teve vários nomes aí na mídia, e também regulamentação de criptoativos no Brasil. Debate mais do que inteligente. Na nossa tela de seis cabeças tivemos aqui o advogado Evandro Camilo do escritório C2 Law. Vou deixar, inclusive, pessoal, o link de contato de todas as pessoas na descrição desse vídeo para você entrar em contato. o Ezequiel Gomes, editor de notícias do site CoinTelegraph, o Rafael Stenfield, também advogado da Bitwolf Consultorias, o Diego Marques, desculpa, Diego Antunes, Diego Nunes, da mesa de OTC Global Money Trading, também trader profissional, e o Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Stratum.ahk. Muito obrigado pela participação de todos. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.